Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Astroneer e hoje é dia de buscar aquele ferro, né? Buscar a hematita pra gente continuar evoluindo aí no jogo. Eu acredito que o melhor local pra ir buscar a hematita seja em Glácio, né? Apesar de ter outros locais, deixa eu até dar uma olhada aqui. Planetas. Malakita, Vessania, Lítio, hematita, tem novos, tem hematita como elemento primário. Mas eu acredito que Glácio seja muito mais apelão pra pegar hematita, mesmo sendo o elemento secundário. Glácio é muito grande. E fora isso, a pesquisa lá é muito apelona. A pesquisa é muito apelona. E o vento lá é uma ótima forma de gerar energia, né? Em Glácio. Mas a gente não tá indo lá pra montar a base. Eu até poderia, pra falar a verdade, montar uma base lá em Glácio. Deixa eu só ver aqui. Ahn, peraí. Impressora. Não, não poderia, né? Eu teria que levar o abrigo, né? Seria o abrigo. Não, não quero fazer isso agora. Eu quero ir buscar o ferro. Eu quero ir lá dar uma olhada, buscar umas pesquisas. Eu tô pensando em buscar alguns... Em levar alguns embaladores. Eu tenho um pouquinho de... De grafite aqui. Vou pegar esse grafite. Vou levar o oxigenador ali pra... Deixa eu até já fazer aqui a conversão aqui. O empacotador. Deixa eu ver. Eu tenho que levar o meu... Lembrando que o empacotador, ele diminui o... Deixa eu levar... Um gerador pequeno. Na verdade, eu acho que eu poderia até levar um... De vento, né? Tá, vou levar um gerador pequeno. Vou levar mais um orgânico. Caso precise. Não vou levar resina e vou levar alguns cordões. Vou colocar aqui o bichinho. Vamos lá. Ô meu filho, ô meu filho, ô meu filho. Então, eu tava pensando em começar a fazer alguns... Alguns guias do jogo, né? Guia de energia. Algumas automações. Mostrar essa parte nova aí no modo... No modo criativo, né? Pro pessoal que não tem noção de como... De como é que tá essa parte aí do jogo, né? Porque isso no jogo normal demora um pouquinho pra alcançar, né? O braço aqui, você até consegue liberar ele cedo, né? Acho que ele tá aqui, ó. Aqui, ó. O braço automático aqui. Braço de automação. Você até consegue liberar ele cedo. Eu preciso de alumínio e grafite. Se eu tivesse a pesquisa, eu poderia até pesquisar e botar ele pra funcionar. Mas no jogo normal é um pouco mais complicado, né? Não sei se eu levo esse tubo de oxigênio. E... deixa eu ver. E agora, hein? Cadê meu composto? Gastei tudo? Vou pegar um pouquinho de composto aqui. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem ver alguma coisa nesse sentido. Agora eu não sei se eu tenho que já levar... Se eu deveria levar algum mod já. Deixa eu pegar só mais um aqui. Pronto, tá bom. Isso aqui é o suficiente. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui dois... Cordões. É conectores? Não. É conectores. E já pegar a nave espacial e cair fora. Beleza. Isso aqui dá pra começar tranquilo. E vamos lançar essa bagaça. Vambora. Lançar de novo. Estamos em Silva. Vamos para... Glácio. Lembrando que hematita em glácio você consegue pegar no... Na superfície mesmo, né? E nós estamos indo atrás de hematita aqui do ferro só pra fazer a... O negócio de gás lá, né? De pegar o gás. Cadê o planeta? Ah, tá aqui. Tem a estrutura ali. Cadê os locais de pouso? Joguinho, você não vai me trollar não, né? Falar que não tem local de pouso em glácio. Outra estrutura ali. Ok. Aqui. Achei um. Boa. Susto. Pode acontecer, tá? Do jogo dar uma bugada aí e não... E não tem local onde pousar no planeta. Aí você não tem muito o que fazer não, tá? Só tem... Olha lá. Já tem hematita ali, ó. Ah, não! Lancei. Pera aí. Eu apertei o V aqui sem querer. Pior que eu acho que se eu descer de novo... Ih, rapaz. Eu acho que eu não posso descer de novo. Ok. Eu arrisquei. Mas se eu não me engano, eu acho que são só transferências planetárias que gastam o... Era o F, pô, pra sair. Aí, beleza. O que nós temos aqui em volta? Orgânico. Ok. Ok. Mais orgânico. Do lado de resina. Tem matita ali, ó. É isso que a gente veio atrás. Mas é claro que eu quero pegar umas pesquisas, né? Vamos dar uma descida aqui. Glácio tem uma superfície dura já, né? Vamos ver aqui o que a gente encontra descendo aqui. Já sei que tem matita ali do lado da nave, então... Tá tranquilo. Opa, opa, opa. Cadê meu cordão? Vamos lá, vamos descer. Opa, já que é a caverna já. Deixa eu marcar um ponto aqui. Pesquisa já ali, ó. Mais uma caverna de descida. Pronto. Deixa eu mudar aqui pra isso. Opa, resina. Ai, droga. Já morre, já logo. Pouquinho. 366, ó. Quase nada. Glácio é muito apelão em termos de pesquisa. Onde mais? Por aqui. Infelizmente o... Se eu não me engano, o empacotador não funciona com itens de pesquisa, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tentar colocar o empacotador aqui, ó. Ah, ele funciona assim. Muito bom. Obrigado. Isso aí é pra pesquisar lá na base. Isso mudou recente, né? Antigamente. Olha, tá vendo? Se eu precisar de composto, ó. Resina, plantas. Se você andar meia hora aqui nas cavernas de glácio aqui, você praticamente faz todas as pesquisas necessárias pro early mid-game. Só dando um rolezinho aqui em glácio. Vamos ver o que a gente encontra vindo pra cá. Hum, aquilo é bom, hein? Hum, eu tenho energia aqui na mão. Opa, eu trouxe. Não sou bobo. E esse aqui é o de carga, né? Então, é só ligar. Se fosse o outro que precisava de uma certa quantidade, aí seria um pouco mais complicado, né? Eu precisaria de mais dois, pelo menos, desse aqui. Porque, se eu não me engano, são três unidades energéticas do jogo. Rapaz? Espero que tenha uma pesquisa grande aí dentro. Deixa eu ver o que tem mais em volta. Ó, tem outro mineral ali pra pesquisar, mas o ideal mesmo era achar uma daquelas câmaras de pesquisa grande, né? Aquilo lá dá muita pesquisa, se colocar pra pesquisar. Aí, é da grande mesmo, ó. Nice! Desliga. Volta aqui pra mão do pai. Empacota. Vem pra cá. E vambora. O que mais que tem por aqui? É, aqui eu não consegui escavar, né? Esse... Por isso que... Tá vendo? Por isso que tem aqui, pelo menos, a broca. A broquinha. Olha lá. Não consegui escavar isso aqui. Acabou os conectores. Do outro lado. Tem que ter composto ali. Eu posso explorar mais um pouquinho ainda. Esse aqui é o de menos. Ó, essas pesquisas aqui que tá comigo aqui, já é pelo menos uns 7 mil de pesquisa garantida. Essas que estão aqui comigo. Pelo menos uns 7 mil de pesquisa já tá garantida aqui. Acho que tem... Eu vi composto aqui. Aqui, ó. É o que eu falei no vídeo passado, tá? Antigamente, no jogo, não era tão fácil encontrar os recursos básicos em outro planeta não, tá? Quando você ia pra outro planeta, você tinha que ir carregado de composto e resina. Porque esses materiais aqui, tinha planeta aqui, não tinha grafite, não tinha resina. Era um pouco mais complicado do que hoje em dia. Hoje em dia é mais amigável o jogo nesse sentido. Eu coloquei dois conectores aqui junto pra quê? Pra cá, vamos continuar andando pra esse lado aqui. Eu quero encontrar mais cápsulas dessa aqui, ó. Que usa energia pra abrir. Eu não tô preocupado com o ferro, né? Porque tem lá, logo na saída da nave, lá tem. Ui! É uma semente? Vem com o pai. O que é aquilo lá na frente? Eu acho que é Leterita, né? Leterita. Tá vendo? Os recursos básicos tem praticamente em todos os planetas. Lembro o tanto de Leterita que tinha lá em... Em Calidor. E eu fui à toa pra lá. Nem precisava ter ido. Me dá essa pesquisa aí, mano. Ih, vai miga lá. Aí. Ali na frente eu acho que é cobre. Acho que é malaquita. Resina. Ah. Não, pô. É titanita. Errei pela cor. Pelo menos uma titanita, né? Ou duas. E aí, beleza. Colocar mais um desse. Esse daqui. Encaixa com esses aqui. Eles não encaixam no mesmo? Acho que eu vou deixar essa semente aqui, viu? Vou deixar esse orgânico, na verdade. Tem um monte de orgânico aqui, pô. Não precisa ficar carregando esse monte de coisa. Acho que eu vou voltar. Eu queria realmente encontrar mais um... Mais um desses negócios de... De pesquisa do grande. E não é muito difícil de encontrar aqui. Ali, ó. Peraí, deixa eu voltar. Esse negócio tá doido pra me matar. Deixa eu pegar. E volto isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Opa, calma. É pra lá. Mais alguma coisa em volta. Não. Acabou. Esse aqui é pesado, hein? Será que vai dar? Vou pegar o oxigênio ali enquanto ele carrega. E vai dar sim. Aparentemente, não tem mais nada. Eu vi com três grafite mesmo. Três empacotador. Então tá de boa. Hum, tem alguma coisa aqui. O que é isso? Leterita? Nice. Desliga. Puxa. Coloca. Aplica. Empacota. Põe na mochila. Let's go. É isso que eu vim buscar. Nem devia ter empacotado aquele primeiro lá, né? Mas beleza. Agora eu posso levar um pouco de minério, de ferro. Vocês acharam que eu ia falar que eu posso levar ferro, né? Perderam o tempo. Voltar. Vamos voltar. Ok, beleza. Agora vamos pegar aqui nossa... Tematita. Pra ir embora. Deixa eu vir por aqui. Vou deixar algumas coisas aqui, né? Claro, né? Só isso? Só isso? Aquilo ali é amônia, né? Pra abrir aquilo ali é amônia. Ah, ali é um monte ali em cima. O problema vai ser meu oxigênio. Deixa eu fazer aqui... Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu sei que se eu escavar aqui no chão tem mais, né? Tem mais aqui, ó. Tô vacilando. Deixa eu só... Vou fazer uns cordãozinhos aqui. Só pra eu garantir ali minha escavação tranquila. Opa! Aí, beleza. Agora sim. Será que lado que é? Ali. Aí, agora eu fico mais tranquilo. Ok, eu não quero orgânico. Caramba! É. Tem que ir lá pra cima. Vou colocar aqui. Aqui. Era aqui, né? Que tinha mais. Acho que era só superficial mesmo. Ó, não tem nem sinal de mais hematita aqui. Vamos lá, pra aquela parte lá na frente. Acabou a porcaria dos cordões. Deve ter voltado pegando. Tem composto aqui em volta. Tem resina. Beleza, resina serve. Resina serve. Muito bem. Ah, só tem superficial. Ó, que LED de energia. Ah, composto lá. Fazer mais um conjunto de cordão. E aí já resolve isso de uma vez. Aqui também, se eu morrer aqui, não tem problema, né? Porque tá do lado da nave aqui. O problema é morrer explorando. Morrer explorando é... É o cúmulo. Tem mais um ali de abrir ali, ó. Deixa eu ligar isso aqui. Que aí ele já gasta e põe o próximo orgânico ali. Lá, meu filho. Aí. Pronto. Agora eu tô garantido. Tem que desligar, né? Tô safe, tô safe. Ô, aí não, né? O cara travou ali, mano. Tá, deixa eu desligar isso aqui. Eu vou deixar... Provavelmente essa luz de trabalho vai ficar. Vai ficar esses... Esses negócios aqui de... De estocar... De estocar terreno. Tá, não arrisquem andar sem o... Os conectores. Você se distrai e quando você vai ver, seu oxigênio foi pro saco. Lembrando que você sempre tem que voltar na metade do seu oxigênio. Aí, garoto. Nice. Aí sim, ó. Agora sim encontrei a hematita. Falei pra vocês que tem muita hematita aqui em glácio. Mesmo sendo secundário. Ok. Acho que tá bom, né? Isto fica. Isto fica. Isto fica. Gerador. Fica a luz de trabalho. O que mais que fica? Fica os de recurso aqui. Se dane lá, eu faço mais. Acabou? Beleza. É isso. Voltei com... E quase outro feito, né? Voltei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete hematita. Sete pedaços de ferro. Tá, vamos voltar pra Silva agora. Vambora. Mas não vamos voltar pra Silva mesmo. Meu Deus, acabei de me lascar. Deixa eu até voltar aqui pra baixo aqui. Cadê o ponto onde eu tava? Era ali? Putz, mano. Acabei de lascar tudo. Eu ainda falei ainda. Eu lancei de novo e ele não tem outro lançamento. Nossa, agora eu vou ter que fazer uma base aqui. Ok. Então, galera. O negócio é o seguinte. É... Eu me prendi aqui em Glácio agora. Pra eu sair daqui, eu preciso de um motor... Eu preciso de um motor de nave, tá? Ou eu preciso que alguém entre aqui junto comigo, saia lá na base, fabrique um motor e traga pra cá com outra nave. Tá, é claro que isso aí vai dar muito trabalho, né? Então, é... A gente já tem um objetivo aqui nessa série agora, que é fugir daqui de Glácio, né? Por enquanto, não tem problema, tá? Não é tão complicado assim fazer. Eu preciso ir atrás de componente, resina, fazer a impressora pequena. Aí com a impressora pequena eu faço uma plataforma. Aí faço a impressora média. Entendeu? E assim vai. Até a gente conseguir... Na verdade, eu só preciso da impressora pequena de amônia e alumínio, né? Então, eu tenho que fazer, pelo menos... Eu tenho que fazer o quê? O processador lá, centrífuga, né? Pra fazer uma amônia aqui facinho. E alumínio eu encontrei lá embaixo, né? Então, não tá tão difícil. Mas, beleza. Aqui a gente sair, a gente vai fugir daqui no próximo episódio, então. Pra esse episódio aqui não ficar muito longo, beleza? Então... A gente se vê no próximo episódio. Estamos presos em Glácio. Valeu, e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.